Me dá um olá, me manda um oi Onde cê está, onde é que foi Que eu estou no ar, sem saber Como cê está, cadê você Cê não podia ter sumido assim Cê sabe onde eu estou, liga pra mim Quem sabe um dia ter seu autoestima baixa Nossas agendas batem e a gente se encaixa Me dá um olá Me manda um oi Onde cê está, onde é que foi Que eu estou no ar, sem saber Como cê está, cadê você Quem sabe um dia ter seu autoestima baixa Nossas agendas batem e a gente se encaixa E aí E aí E aí E aí